Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo e enquanto chora, aproveita pra rezar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas então, desabafa, deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da frição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, e a vida é um barquinho, buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está assoprando, mas é te adorando, que venço uma da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo, se for em tua presença. Acalma o meu coração. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Tira todo medo, angústia e aflição. Tira todo medo, angústia e aflição. Toca nesta alma e cura o coração. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. As águas do mar da vida quiserem te afogar. Segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te afogar.